Olá a todos e todas, eu sou o professor David Dantas, atual coordenador do programa de pós-graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental, o PPG Plan. Hoje vou falar um pouco sobre o nosso programa de mestrado e doutorado acadêmico. O PPG Plan iniciou as atividades acadêmicas e pedagógicas no ano de 2007, com o ingresso da primeira turma de mestrado, e em 2016 foi implementado o curso de doutorado acadêmico. O nosso programa é vinculado ao Departamento de Geografia do Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, localizado no Campo Central, em Florianópolis, contando com a participação ativa de docentes de outros departamentos da FAED e de outros centros da UDESC, evidenciando o caráter interdisciplinar do nosso programa. Em termos de infraestrutura, além das bibliotecas disponíveis na UDESC, o PPG Plan conta com o Laboratório de Informática, além dos laboratórios de pesquisa, como o de Geoprocessamento, Cartografia, Geologia e Mineralogia, o de Planejamento Urbano e Regional, Estudos Climáticos e Oceanos, Relações de Gênero e Família, do Grupo de Gestão, Ecologia e Tecnologia Marinha, dos Núcleos de Institutos Ambientais e de Políticas Públicas, dentre outros. O nosso programa de pós-graduação tem por missão produzir, socializar e aplicar o conhecimento na área de planejamento urbano e regional, de maneira que as pesquisas realizadas e os conhecimentos produzidos contribuam para uma sociedade mais inclusiva, justa e democrática, para uma relação mais harmônica com a natureza, que possibilite o desenvolvimento com sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida da população. Para realizar essa missão, o programa estabeleceu como objetivo central o de formar profissionais e pesquisadores para a produção de conhecimento em planejamento territorial e desenvolvimento socioambiental, avançado e inovador, através de instrumentos teóricos, metodológicos, geotecnológicos e práticos. É dado a maior ênfase aos estudos no âmbito da análise ambiental, gestão ambiental, do planejamento territorial e do desenvolvimento socioambiental, de modo a buscar a excelência universitária e produzir um conhecimento socialmente relevante. O perfil do programa se concentra em torno de duas linhas de pesquisa, sendo a primeira a linha de planejamento territorial e desenvolvimento social, econômico e espacial e a segunda a linha de análise e gestão ambiental. Os projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos no programa contribuem para sua visibilidade nacional e internacional, com parceria entre outras instituições de pesquisa. Vale ressaltar a importância do programa e de suas linhas de pesquisa em atender às demandas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, publicados na Agenda 2030, estabelecida pelas Nações Unidas em sua Cúpula sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em setembro de 2015. Dentre os projetos de pesquisa e extensão, observa-se a tendência de interdisciplinaridade do PPG Plan, buscando atingir objetivos que contemplem as feições sociais, culturais, econômicas e ambientais da nossa sociedade. Em 2021, o programa conta com 19 professores permanentes credenciados, dentre os quais 19 no mestrado e 15 no doutorado. Dentre os alunos, temos atualmente mais de 34 acadêmicos matriculados no mestrado e mais de 37 no doutorado, totalizando mais de 71 alunos realizando suas pesquisas no PPG Plan. Em relação aos egressos, mais de 140 mestres e 4 doutores foram formados pelo PPG Plan, totalizando mais de 140 dissertações de mestrado e 4 teses de doutorado produzidas a partir das atividades de pesquisa dentro do programa até 2021. O curso de mestrado e doutorado acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental PPG Plan possui um endereço eletrônico, que vai aparecer aqui na tela, para divulgar o curso, atividades, regulamentos, novidades, entre outras informações. Visite o nosso site e venha nos conhecer. Aguardamos vocês no PPG Plan. Até a próxima! Aguardamos vocês no Parker. O que é isso?